Bom, e a Expo Grande, ela é um espaço para reunir amigos, fazer um passeio com a família, compartilhar ideias, mas também é o momento de você fazer bons negócios. E quem vai falar de bons negócios e leilão é a nossa repórter Vitória Teslenco. É isso mesmo, Thay. Nesta sexta-feira, dia 13 de abril, a partir das 19h, o Agro Brasil transmite o quinto leilão União da Raça Crioula. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu estou aqui com o Eduardo Coelho, o diretor da Genética Aditiva. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vitória. Fala um pouco para a gente, quantos animais serão ofertados? Nós teremos 41 animais, sendo 40 fêmeas e um macho. E quais foram os critérios de seleção desses animais? O critério de seleção foi escolher animais para as várias finalidades. Então, tem potras para laço, tem garanhão, tem éguas para cria, éguas com cria, éguas 3 em 1, éguas para trabalho no campo, potras para trabalho no campo. Então, para as várias finalidades, para poder atender um amplo público. E a partir de que dia os animais estarão aqui no parque para os compradores conferirem os cavalos? A partir dessa próxima quinta, os animais estão aqui na Expo Grande, para o pessoal poder conferir bem na quinta, na sexta, poder revisar bem os animais. Você pode dar uma breve explicação para a gente sobre a raça crioula? O cavalo crioulo é um cavalo muito rústico, que ele entrou no Brasil há mais de 400 anos, e aí uma parte foi para o Chile, uma parte para o Uruguai, uma parte subiu. E aí isso foi tendo uma seleção natural, que ele selecionou um animal com bastante rusticidade e com pouca exigência alimentar. E também um animal que sempre foi usado na lida do campo. Então, o animal... O crioulo é muito inteligente, ele antecipa o que o gado vai fazer. Então, a gente tem visto quem inicia na raça crioula, quem começa a trabalhar na sua fazenda com animais crioulos, mesmo só que não para criar, só para uso, a pessoa vira um cliente da raça. A pessoa fica muito satisfeita. Então, ela é uma excelente opção de compra para os criadores. É, para os criadores e também para quem participa de competição, nas provas de laço, nas provas de ranch sorting, o crioulo está se saindo muito bem no Brasil todo. E também lá no Nordeste, nas provas de vaquejada, o crioulo também tem tido muito destaque. Porque é uma raça que tem muita habilidade vaqueira. E agora vamos voltar a falar sobre o leilão. Ele terá convidados? O leilão é promovido pela genética aditiva, pela cabanha Calidá e pela cabanha da Furna, do Siasca. E também ele tem vários convidados, uns cinco ou seis convidados, e todo mundo trazendo o que tem de melhor. Tem convidados de São Paulo, convidados de Minas Gerais, outros convidados aqui do estado. Seu Eduardo, então faça o convite para as pessoas estarem vindo ao leilão. O nosso leilão vai ser presencial na Expo Grande, na sexta-feira, às 13 horas, 20 horas o horário de Brasília. E ele vai ter transmissão pelo Agro Brasil e também pela internet, pelo Terra Pecuária. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, seu Eduardo. Muito obrigado, Vitória. E agora vocês conferem um VT sobre o leilão de sexta-feira. É o Agro Brasil na Expo Grande 2018.